Ah, Bardo, você quer dividir a perfumaria, sua resenha é perfume caríssimo, perfume fora da realidade do povo brasileiro. Ah, Bardo, você só gosta da perfumaria de nicho, esse seu canal é fora da realidade. Fala, galerinha! Hoje, mais uma vez, eu quebro a regra do canal, porque toda regra tem uma exceção, e trago a você, o dia que eu resenhei um perfume do Boticário, e vou contar como isso aconteceu, existe uma história por trás, e eu acredito que você vai curtir muito. Bora ver? Bardo, bora ver nada. O canal é meu, e aqui não entra perfume do Boticário. Não, Bardo, o canal é nosso. O canal não é seu, o canal é nosso, e toda regra tem uma exceção. Exceção é o escambau. O canal é da perfumaria de nicho. Você fala de Roja, você fala de Xerjof, você fala do topo da perfumaria, e agora vem trazer resenha de Boticário aqui no meu canal? Sai do estúdio, sai do estúdio de gravação agora. Não, Bardo, peraí. A perfumaria, no modo geral, é uma só. Eu entendo que o canal é a proposta de perfumaria de nicho, mas toda regra tem uma exceção. Ou da regra tem uma exceção, nada. Esses dias você fez um top 10 perfumes designer. Você já viu como tá finalizando lá? Você já viu quantos comentários tem lá? Você quer transformar o nosso canal, Bardo? Tu tá perdendo o juízo. Bardo, o canal não é seu, o canal é nosso. O canal é seu? O canal é meu? Vem lá, é quem começou a primeira resenha do canal. Senta essa gravação agora, aqui não vai ter resenha de perfume Boticário. Daqui a pouco tu tá resenhando contra a tipo. Tu tá mudando de lado, seu vila-casaca. Eu sou o guardião do canal. Até o... Senhores... Foi eu que inventei. 24 de 6 de 2018. A primeira resenha do canal... Foi eu que fiz. Tu não lembra? Falavam que esse canal era só pra rico. Hoje tá chegando em várias partes aí da sociedade. Que a perfumaria não tem muros. Eu que abri as portas desse canal. E você aqui no meu canal não vai resenhar perfumes do Boticário. Bardo, existem exceções. Exceções nada. Sai dessa gravação agora. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Sai da gravação. Sai da gravação agora. Não, Bardo, não. Bardo. 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 Imagina resenhar perfume do Boticário aqui. Daqui a pouco eu vou estar resenhando contra ti. O canal vai virar uma bagunça. Eu sou o guardião do canal. E aqui só entra a perfumária de lixo. O que é isso, Bardo? O que é isso? O que é que tu tá fazendo aqui na gravação? A gente tá só aguentando essa gravação, Bardo. Vem pra transmissão normal. Vem pra onde é normal. Fala, galerinha. Hoje, o dia que resenhei um perfume do Boticário. Bora ver? Tchau, 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 tchau. Alguns meses atrás, antes da pandemia, Estava eu passeando pelo centro De uma das cidades vizinhas aqui na minha região. Passeando pelo shopping, Enxerguei uma loja do Boticário. E ali uma vendedora me chamou Moço, você quer conhecer Os novos perfumes do Boticário, As novas fragrâncias? E eu, você sabe, gente. Eu priorizo a qualidade. Então, por isso que eu... Realmente, a minha prioridade na perfumaria É a perfumaria de lixo. Não menosprezando outras vertentes. Já tive vários perfumes Contratips, perfume nacional. Até então, pra mim, chegar Até onde eu tô na perfumaria de lixo, Existe um processo, existe um caminho, Existe uma história por trás. Na minha opinião, Embora esses perfumes são custo-benefício, São perfumes bem baratinhos, Eu, como priorizo a qualidade das fragrâncias, Realmente, a perfumaria de lixo É onde traz a maior proposta do segmento, Eu sinceramente nunca me interessei em ficar Observando aí Como está a perfumaria nacional, Boticário, Natura, Que eu priorizei realmente a perfumaria de lixo. Então, eu não tenho interesse Por esse tipo de perfume. Mas, de tanto insistir, Estava eu Dentro da loja do Boticário. Mas, a todo momento, Minha consciência falava comigo O que você está fazendo aí? E eu fiquei pensando E se eu resenhasse um perfume do Boticário No meu canal? Sei lá, de repente, Eu já tenho uma idade madura E se eu nunca fazer uma resenha De um perfume nacional, Do Boticário, Natura, no meu canal? E se a velhice chegar E eu não conseguir Resenhar um perfume desse? Mas, a consciência sempre estava lá Sai dessa loja O que você está fazendo aí? Você sabe A gente é aficionado Você sabe Todo aficionado Pela perfumaria de lixo Onde ele olha Ele só vê perfumaria de lixo O que realmente É um mundo sem volta Em questão da qualidade dos perfumes A apresentação dos seus frascos Propostas A cultura por trás Mas, de repente, Quando me dei por conta Já estava com a sacolinha do Boticário na mão E cheguei em casa E a consciência sempre falando comigo O que você fez? Mas, comprar esse tipo de perfume Não é proposta do seu canal? Olha o abismo Dos perfumes que você resenha Com esse tipo de perfume Não é o topo da perfumaria? Você mesmo que diz? E ele ficou me olhando no espelho E fiquei fazendo essa reflexão E como que alguém lá no cenário Olhava sempre De maneira cênica Dizendo O que você está fazendo? Você sabe, sinceramente, Que vão falar Se você trazer Uma proposta de perfume Como esse no seu canal Fiquei pensando Pensando Falei com Dois ou três amigos Eles fizeram essa expressão Então, preparei o roteiro Comecei a preparar o roteiro Comecei a pensar Comecei a analisar No mesmo momento Que estava tão longe A proposta Do meu canal De um perfume do Boticário Mas, concomitantemente Eu pensava também De como seria Eu resenhando Um perfume do Boticário Como que se daria a coisa Como seria essa resenha Você sabe Meu canal é só Da perfumária de nicho Esses dias eu fiz Uma resenha De um perfume De mais de 800 libras Não pelos valores Mas realmente Tem perfumes Que são dispendiosos E que entregam ingredientes E proposta realmente De qualidade Fora desse mundo Eu sei que Nem todo perfume Que é caro É bom E nem todo barato É o pior Mas qualidade É qualidade E não se discute Embora Existem níveis De entendimento Do que é qualidade Na mente de cada um E a opinião É relevante O gosto Daquela pessoa O nível Do que ela acha Que é qualidade Mas no modo geral O vinho de valor inferior Ele é muito doce Ele serve Para mascarar As imperfeições E a nitidez Das frutas Ali o açúcar É exagerado Na composição do vinho Porque ele serve Para mascarar As imperfeições Daquela bebida Diferentemente De uma bebida De qualidade superior Que você sente Toda a presença Das frutas O sabor das frutas No seu paladar Então a qualidade Ela é indiscutível Mas a minha consciência Sempre me olhava ainda Com aquele olhar cênico Mas mesmo assim Eu tomei coragem E hoje eu vou apresentar E fazer a resenha De Zahad Do Boticário E você vai vir Nessa viagem comigo Como seria o Bardo O resenhista Da perfumaria de nicho Resenhando Um perfume do Boticário Bom, então vamos lá A resenha de Zahad Do Boticário Perfumaria nacional Vou ser sincero Bem sincero Na resenha Viu senhores Na minha opinião Não estou sendo arrogante Mas vou ser sincero É uma fragrância Que não apresenta Nenhum tipo de dificuldade Para resenhar Um perfume simples Um perfume Extremamente sintético Lembrando que o Zahad Que eu vou fazer a revisão Aqui É o Zahad atual Eu conheci O Zahad antigo A primeira versão Que foi lançada Na minha opinião Que aquela fragrância Ela era mais potente Ela tinha mais som Tinha mais volume Ela era um perfume Um pouco mais verde Tinha uma vibe Bem metalizada Por trás Na minha opinião Esse Zahad aqui É uma versão colônia Daquele Zahad Embora não esteja Trazendo nisso O nome do perfume É o mesmo É Zahad Mas na minha opinião É uma versão colônia Uma versão colônia Do que o Zahad Foi um dia O perfume foi reformulado Você sabe que eu gosto De fragrâncias leves Fraganças clean E esse Zahad Sempre me chamou atenção Inclusive já tive ele Perfume realmente Na minha pele Tinha um desempenho Muito forte Uma fragrância Que tomava realmente O ambiente Naquela época Quando foi lançado Eu confesso Que quando fiz Essa atualização E testei Perfumes da casa Na loja Como o The Blend Que é um perfume De baunilha Que a atendente Falou pra mim Que era uma baunilha Especial Eu senti Uma boa qualidade O Zahad Go Também eu testei Inclusive eu tenho Essa amostra aí Acabei ganhando A amostra A fragrância Tem até uma qualidade Boa Viu senhores Pelo valor Que é cobrado Pela A proposta Do perfume São perfumes Bem genéricos São perfumes Na minha opinião São bem superficiais Extremamente sintéticos Não apresenta Nenhum tipo De desafio Ao resenhar Não apresenta Nenhuma profundidade Totalmente superficiais Quando eu falo isso Não é no modo pejorativo Essa é a minha opinião É o que eu acho E é por isso que vende Tem acesso a todo mundo A milhares e milhares De pessoas Perfumes que são fáceis De elogio De você ter um elogio Não desagrada ninguém Não oferece Tem um tipo de desafio Tem uma abordagem Extremamente fácil Uma abordagem Comum Uma abordagem genérica Isso aqui não tem nada Falando da arte Isso aqui não tem nada Falando da qualidade elevada Uma coisa Bem simples Você vê aí A apresentação do frasco Um frasco comum De vidro comum A tampa Era de plástico Essa versão É a versão de 50 ml Eu comprei essa fragrância Paguei um pouco mais De 100 reais Porque eu me lembro Que eu gostava muito dela Na época do lançamento Eu cheguei a comprar Um frasco Na minha opinião Aquele frasco Era muito feio Eu não gostava Daquele frasco Mas eu gostava do perfume Você vê aí também O The Blend Dessa amostra Que eu ganhei Um perfume de baunilha Bem gostoso A apresentação tem Uma boa qualidade Pela proposta do perfume Pelo Pelo valor que ele é Mas isso aqui Tá longe Da baunilha Da Parfumas de Marli E de nenhum momento A Parfumas Voltando aqui Em nenhum momento Também A baunilha Da Parfumas de Marli É referência Em baunilha Eu fiz um top baunilha Vou deixar aí no iCard As melhores baunilhas Da perfumaria de nicho Baunilhas Realmente que são referência Perfumes de baunilha De extrema qualidade Além aí da Parfumas de Marli A Parfumas de Marli Na perfumaria de nicho A baunilha Não é referência Tem uma boa baunilha Mas não é referência Existe N perfumes melhores Do que Do que A baunilha da Parfumas de Marli Existe N perfumes E N casas Bem melhores Do que a Parfumas de Marli Você vê também aí A amostra Do Zadgo Perfume aquático Com leves toques De incenso A proposta Extremamente genérica A meu ver Isso foi copiado Da perfumaria designer Como Aqua Digió Profumo Que tem essa vibe Aquática Junto com incenso E milhares de outras fragrâncias Na perfumaria designer E algumas até mesmo Na perfumaria de nicho Na minha opinião Senhores A perfumaria de nicho Ela compete Entre si E o que que acontece Vai a perfumaria designer E imita a perfumaria de nicho Perfumarias De casas nacionais Ou perfumarias Um pouco mais inferiores Em valores Acaba copiando aí As propostas Da perfumaria designer Aí vem também Os contratipos Que copiam São inspirações De nicho São inspirações De perfumarias designer No modo geral Então Na minha opinião Essa não é a regra geral Mas Um vai copiando o outro Desde o topo Até a base Passa essa sensação Essa não é a sensação E não é a afirmação absoluta Viu senhores Essa é a minha opinião O topo da perfumaria Tá lá a base E assim nessa cadeia Um vai copiando o outro Eu já vi muito perfume Design inspirado Em perfume de nicho E contratipo Inspirado em design Perfumaria nacional Inspirado Em designer Então fica essa cadeia aí Um copiando o outro Essa não é a verdade absoluta Tá Às vezes também Acontece da perfumaria de nicho Se inspirar um pouco Na perfumaria design É raro Mas existe Que existe casos Da perfumaria de nicho também Tem interesse comercial Acaba fazendo ali Um perfume Superior em qualidade O da perfumaria design E praticamente Uma copa idêntica ali De um perfume design É raro Mas tem Mas essa é a minha opinião Ou vai copiando o outro aí Tá E cabe a você Entender melhor aí O que que te apraza O que você gosta Seja de boticário Natura Perfumes de design Perfumes de nicho Contratipos Você fica a seu critério A vibe que você mais gostar aí De perfumes Bom Vamos à resenha Que eu já falei demais Vamos às notas aí De Zahad Do boticário O perfume é madeirado Aromático Masculino As notas de topo São baga de zimbro Junípero Notas verdes Coenta e bergamotas Notas de coração São patchouli Cedro Cravo Noz moscada Da indonésia E orquíde As notas de fundo São amba Musgo Sérvio Sandala australiana E musk A caixa do perfume Se você também ver A embalagem Do frasco É uma caixa simples Uma caixa De papelão Normal Bem simplesinha Aqui é o nível Disso mesmo Perfume que vai atingir No máximo 200 reais Então a caixa Também está nesse nível Também faço uma ressalva Que eu acho Que são perfumes Muito caros Por ser uma casa Do brasil Brasileira Acho que os perfumes Teria que ser mais barato Minha opinião É inadmissível Você pagar o valor De um perfume Da nossa nação Brasileira Muito próximo Ao de um perfume designer Essa é minha opinião Vou ser bem sincero Aqui Vamos a explosão inicial Dry down Caligrafia do canal Você que já acompanha Nosso trabalho Você já entende Como é que é Eu estou aqui Com o frasco na mão O vídeo não está sincronizado Eu vou dar um split Você vai ouvir aí O split Sai bastante suco O spray é muito bom Você já tem Essa vibe Bem metálica Fresca Clean Lembrando perfumes Na vibe De aqua de Gio Ou aqua de Dio Da casa Armani Um dos perfumes Mais vendidos Do mundo Um clássico Da perfumaria Lembra muito Essa saída O perfume Da Armani Tenta pegar uma alta Bem evidente Eu sinto Os ingredientes Verdes As notas verdes Agora já consigo sentir O junípero Dando esse ar Amargo A qualidade Aqui dos ingredientes Está próxima A perfumaria designer Ou Semelhante A perfumaria designer Mas eu acho Que a perfumaria designer Ainda tem Alguma coisa diferente Deve Provavelmente Deve ser a qualidade A perfumaria designer Tem mais qualidade Que isso Não estou falando Que Eu não estou querendo Menosprezar A nossa nação Mas o importado É por exemplo O aqua de Gio Ele 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 me remete Mais qualidade Que isso Obviamente É um perfume Mais caro Não muito mais caro Mas é mais caro Então eu sinto Essa pegamota Notas verdes Junípero Perfume que me agrada Em 100% Bem gostoso Bem refrescante Bem clean Eu amo esse tipo de aroma Você sabe disso Perfume verde Refrescante Amadeirado Aromático É comigo mesmo Aqui também Nessa explosão inicial Nessa entrada Eu não sinto Nenhum tipo De definição Das notas É muito apagado A coisa é muito nublada Eu não consigo pegar ali O sumo O sumo Da pegamota Não consigo pegar A folha Da pegamota Não oferece Nenhum tipo De definição Perfume gostoso Perfume Até Bem clean Mas realmente A resolução Está muito baixa Muito baixa A resolução Mas ao mesmo tempo Também não é Aquele sintético Desagradável É um sintético gostoso Mas se usado Essa é a minha opinião Mas se usado Toda hora É A história muito sufocante Por ser sintético Sabe Aquela coisa Muito química Mas a resolução Aqui está muito baixa A resolução É o modo Que eu falo Eu coloco Esse termo De resolução Em termos De resolução Digital De vídeo Por exemplo 4K 5K 1080p 720p 480p 360p Tudo isso Eu coloquei Esse termo Dentro da perfumaria Quanto mais resolução Mais você sente A naturalidade Dos perfumes Mais a profundidade E na minha opinião Isso aqui tem Uma das resoluções Mais baixas Talvez 240p 360p Não chega A um HD 720p De maneira nenhuma Para não ser muito Sético Vamos colocar aí 360p No máximo Aí Bem Bem nublado Bem embaçado Não traz definição nenhuma Muito sintético Muito superficial Extremamente genérico Conforme o tempo Vai passando No início da secagem Eu já consigo sentir Leves toques Pulverulentes Da noz moscada A noz moscada Dá esse toque Esse toque pulverulento Esse aspecto de pó Já consigo sentir O cravo também Tudo é muito apagado Tudo é muito embaçado Tudo é muito fosco É como se fosse Uma pintura Um esboço De uma pintura E que não tivesse Ainda nenhuma dimensão A vibe verde Herbal ainda continua Sinto o leve toque Do zimbro Levemente amargo E já no início Da secagem Adicionado A esse zimbro amargo Notas verdes E a bergamota Ainda está lá Refrescando O início Até o início Da secagem O início da exposão inicial Até o início Da secagem Já consigo sentir Nesse primeiro momento O início da secagem Já consigo sentir A noz moscada E o cravo Já começa a entrar Em outras amadeiradas Do cerdo Esse perfume Ele vai fazer O mesmo estilo De 21 Da casa OB Só que O 21 Tem uma vibe Mais própria Tem um começo Mais parecido Com o Milesine Imperial Depois tem Um pouco a vibe Dessa fragrância Também Só que ali É um perfume Até próximo De valor A esse Só que é Muito mais Sofisticado Muito mais profundo Tem muito mais camada Lembra bastante O 21 Da casa OB Que eu já fiz a resenha Conforme o tempo Vai passando Eu já consigo sentir A orquídea Que está na fragrância Já estamos falando Da plenitude do dry down Eu sinto o toque floral Deve ser A orquídea Mas é só um leve toque Nada Nada Que te leve Ao Ao ambiente feminino Isso aqui na minha opinião É muito masculino Esse perfume é muito masculino E consigo sentir também Um leve sopro Do patchouli E o musgo de carvalho Já está no meu retrovisor Já está acenando No meu retrovisor O musgo de carvalho A fragrância é verde Amadeirada Refrescante Pela bregamota Com leves toques herbais Por conta do junípero E o patchouli Toquezinhos em pó Com uma assinatura levezinha Bem floral Da orquídea Que só sussurra Entre essa plenitude Tá Aí no modo geral A fragrância verde Refrescante Aromática Amadeirada Da plenitude Da secagem Ou do dry down Para a base Eu já consigo sentir Facetas um pouco mais adocicadas Nada que desses perfumes gourmand Mas só um leve Um leve toque Do âmbar E do musk E o musgo de carvalho Fica um pouquinho mais acentuado Mas até bem equilibrada Essa fragrância A fragrância dá essa vibe Metalizada Afiada Afiada Verde Transparente Translúcida Com leves toques amadeirados A minha opinião A mágica desse perfume É É no final dele Eu acho que Se o final dele fosse o início O final dele tem até um Uma Tem uma intrigância O final da fragrância Quando junta tudo Depois que ele evoluiu todo Depois ali de 5, 6, 7 horas Que o perfume evoluiu Ele fica Ele fica Eu acho que ele fica Um pouco mais trabalhado Ele fica mais diferenciado Vamos ver a performance Do produto A performance Eu vou dar nota 8 A performance Na minha pele não é ruim Tá Mas Do que era o Zahad Antigamente Sinceramente Era uma Uma bomba Transparente Era uma bomba translúcida Era uma bomba fresca Antigamente Eu me lembro 2008, 2009 2010 Essa época aí Então vai anotar 8 Desempenho Você vai ser anotado Mas a projeção Vai ganhar A nota 8 Aí Infelizmente Essa projeção Na minha pele Dura uma hora e meia Uma projeção Bem pífia Mas pro perfume É Fresco Eu acho que ainda Tá no limite Esse desempenho Aqui Tem perfumes Da Água de Parma Que não tem Esse desempenho Já tem perfume Da Água de Parma Que na minha pele Durou 40 minutos 50 minutos Aqui vai uma hora e meia Quase duas horas Então vai ganhar Nota 8 Vai ganhar Nota 8 A fixação A fixação Na minha pele De 6 a 8 horas Uma fixação Bem baixa Vou dar Nota 7 Fixação bem baixa O outro O Zaad Do início Sem ser reformulado Durava bem mais Então vai ganhar Nota 7 A versatilidade Vai ganhar Nota 10 Fragança extremamente Versátil Você pode usar Aí pra padaria Até pra ir Em algum evento Um pouco mais formal A fragrância Tem classe Tem sofisticação Tô falando com vocês Tô sentindo Um toque também Assabonetado aqui Bem límpido Bem clean Lembra Bastante Essa vibe De sabonete Essa coisa Mais clean Limpo Um perfume limpo Parece que você saiu do banho Bem gostoso Bem agradável Eu amo essa vibe De fragrância Essa vibe De perfume Que dá essa leveza Dá essa coisa É interessante Você não só usar Aquele perfume pesadão Aquele perfume Que pesa toneladas No seu corpo Principalmente aqui Na minha região Perfume bem clean Talvez essa teidade Vai ganhar nota 10 Eu vejo Isso aqui Mais pro lado dos homens Na minha opinião É um perfume masculino Que lembra bastante Essa coisa do universo Dos homens Mais clean Mais amadeirado Mais aromático Uma fragrância masculina Na minha opinião Realmente Não tem nenhum tipo Essa orquídea Não salva o lado feminino Fragança extremamente masculina E a minha nota Para Zahad Da Caso Boticário É a nota 9 de 10 Um perfume bom Não é perfume ruim De maneira nenhuma É um perfume que eu gosto muito Desde o lançamento Mas na minha opinião É uma versão colônia Do que o Zahad Já foi Tem um desempenho menor Embora confesso Que o outro Tinha uma vibe Muito afiada Parece que era um pouco Mais sintético Muito metalizado Aqui eu percebo Que ele é um perfume Mais redondo Um perfume mais agradável Do que o outro Porém Acabou deixando A performance De lado Que o outro realmente Tinha muito mais performance Para mim Na minha opinião É uma versão colônia Do que o Zahad Já foi um dia Um perfume bom Eu gosto desse perfume Acho que é interessante Você usar esse tipo de perfume Quando você quer ir na padaria Você quer fazer uma coisa casual Quer ir ao banco Quer dar um rolê despojado E se você não quer gastar Aquele top do top Da prateleira de cima Você tem uma opção Mais econômica No seu armário Para poder Usar esse tipo de perfume Que é extremamente Um custo benefício E não apresenta É... Realmente Um perfume bom Agradável Muito fácil Que você pode usar A qualquer hora A qualquer momento Se você quer algo Mais ousado Que nem eu te falei Você pode ir para o 21 Da casa OB Mas aí já estamos falando Perfumária de nicho O preço é bem próximo Também 40, 50 euros Bem próximo O valor do Zahad E se você quer alguma coisa Mais top aí Do que ambos Você pode ir para Ormond Men Da casa Ormond Jane Que tem um pouco Essa vibe Você pode ir para Minnezina Imperial No assunto da Bergamota Você pode ir para o Nil Da casa Chejof E tantas outras fragrâncias Aí da perfumária de nicho Que entrega bem mais qualidade Mais desempenho E que está bem longe Em termos de qualidade Performance Performance Do Zahad Da Casa Oboticário Espero que você tenha gostado Da resenha Eu me sinto Um executivo Lavando o banheiro Eu acho que isso aumenta Mais a nossa humildade Mas a minha máxima Você sabe A vida é curta Para fragrâncias médias A gente se vê no topo Um abraço perfumado Do Bardo E até a próxima Valeu E até a próxima